Música 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 Vamo mintar essa partida Pra compensar a outra Tem, tem perna graviada no set de dólares 100x Eu vou Eu vou Mitar agora eu vou 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 Mitar agora Eu vou Eu vou Eu vou Nossa Errei foda agora mano Eu vou Eu vou Nossa Tamo fodido velho Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Você sou um pouco ruim O nosso time é bom cara Meu deus, aonde que ele ta Lucas? Lucas? Vamos da real, tem que ter um jeito aqui Ih, louco Caralho do cara Eu vou colocar a carinha em mim Matei Boa Pelo menos alguém sabe o que ta fazendo nesse time Caralho Muito longe Parapapapapapapapapa Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Quebra essa merda! Quebra direita! Quebrou! Pera aí sim, eu derrei! Não! 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 Deu! Não consigo! Perda! Ai! Tem um nego ali! Errou! Ali na porta! Ali na porta! Na porta, meu Deus! Ele pode vir aqui também! Direita! 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 Ali! Deitado! Deitado! É! Deitado! 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 Batei o maluco, velho! Pobre de jama, ele escrua AI! Porra, velho! Você entrou bem... Você entrou bem na hora que eu estava tirando o carrinho, velho! Time for some serious protection, velho! Não, vai se f***, velho! Não, não, senta em casa, senta em casa, velho! Fui mal, foi mal, foi mal, foi mal! 5 segundos de encontro Entra, Closão, se eu vim cá Proteste o contínuo de biohazardos a todos os custos Ah, não, mas a gente perdeu essa partida de 1% Chora mais, Lucas, chora livre Ninguém colocou nada, velho F*** Eles dão um cheque, hein? Eu tô assim pra bater Ah, achei os negros Estão tudo ali Tô formando ponto Tô formando ponto Nossa Eu vou... Lucas, tira seu pé daí! Tira o pé daí! Tira o pé daí! Tira o pé daí, cadê ela? Daí aonde? Daí, cadê ela? Tira o pé daí, cadê ela? Ah, cadê o Aníbal? Tira o pé daí Tira o pé daí, cadê ela? Tira o pé daí Tira o pé daí. Tira o pé daí Tira o pé daí Tira o pé lá Eu vou ficar com o resto de habilidades que eu tenho. Eu vou ficar com o resto de habilidades que eu tenho. Eu vou ficar saindo com a habilidade que eu tenho. Eu tô tentando dar um gol. Eu vou ficar com o resto dele. Eu vou ficar com o resto de habilidades que eu tenho. Eu vou ficar com a habilidade que ele está usando. Eu não consigo. Eu estou com o resto dele só. Esse blog, pelo amor de Deus, já perdeu, né? Ele falhou. Vai pegar o cara. Cheirou. Aqui o que, mano? Aqui o que? Não, não. Squad, bota squad, squad, squad. Squad? O que que é squad? Suicente squad, velho? Ah, vamos jogar Brawlhalla. Não, velho, mais uma. Essa foi muito ruim pra terminar, na moral, velho. Puta que pariu. Tá, deixa eu terminar o jogo, então, velho. É, esse foi meu gameplay de Rainbow Six Siege. Curte aí o vídeo. Foi uma bosta. Hoje foi uma bosta, velho. A gente conseguiu, tipo, uma ou duas partidas boas. Mas, é a vida, né? Curte aí o vídeo. Se inscreve no canal, se você é novo. E, mais importante... Ai, puta que pariu. O que que você quer, Lucas? Chora mais, Lucas. Chora mais. É, bom. Foi isso, gente. Até mais. E, desculpa se mexe. Try this feeling good alright here. Tchau. Eeeeeee. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.